Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti como um lollipop stick de cheese, de algo que todos sabemos e amo, isso vai ser perfecto para as pessoas que crescem em terras, que não tem espaço para crescer, para as pessoas que tem um pouco de espaço em um dos padrões, é também beneficio para crescer para o autoflowering estrangeiro, e para muitos autoflowering lovers, como eu disse essa é a nova geração de autoflowers que estamos chegando ao momento e o nosso primeiro lançamento será o Big Brother Cheese Automatic você pode achar esses no seu site, enjoy e aí 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 e aí